Olá, eu me chamo Silvia e se tu entrou nesse vídeo e tu quer saber tudo sobre o Reveravit, se realmente esse produto cumpre com o que ele promete, né? Ele sim é um produto revolucionário que veio dos Estados Unidos. Eu vou te contar tudo sobre o produto e vou te falar a verdade, pessoal. E eu tenho alerta pra te dar, então eu quero te convidar a ficar até o final do vídeo pra te entender e se o Reveravit funciona, se vai valer a pena pra ti ou não, tá? O Reveravit, como eu tava dizendo, ele veio de fora, o verdadeiro. E aí já vai um alerta, pessoal. Estão copiando o Reveravit e pra ele fazer cumprir com o que ele promete, uma das coisas é que seja o site oficial, o que eu vou te deixar na descrição. O Reveravit, ele é composto, tá? De ácido hialurônico, verissol, o retinol e o resviratol. Esses componentes, com o tempo, a gente perde e vai tendo mais linhas de expressão, manchas na pele, bigode chinês, pele e unha vai ficando ruim. Isso independe da idade, a partir dos 20 anos a gente já vai perdendo essas coisas. O Reveravit, ele vai repor pra você tudo. O Reveravit, ele é um suplemento natural. Ele foi longamente testado, ele serve para homens e para mulheres. Por que que o Reveravit pode não funcionar no teu caso? Que não vai adiantar tu adquirir. O Reveravit, ele tem que ser usado duas vezes ao dia. Dez gotas pela manhã, dez gotas à noite. E como tu vai fazer com o Reveravit? Tu vai colocar dez gotas sublingual. O que é sublingual, pessoal? É embaixo da tua língua, tá? Tem pessoas que adquirem o Reveravit e não toma ele corretamente. Não tem como funcionar. Ou então, coloca menos do que deveria uma vez ao dia. O Reveravit também não vai funcionar. Pra ele cumprir com o que ele promete, Tu tem que colocar essas dez gotinhas embaixo da língua pela manhã e à noite. E não comer nada, não tomar nada naquele momento. Deixa o Reveravit fazer o efeito dele. Assim, o Reveravit vai te fazer cumprir com o que ele promete, pessoal. Ele é um suplemento poderoso que foi longamente testado. Mas se tu não usar corretamente, o Reveravit não funciona. O Reveravit oficial, ele tem garantia. Vai utilizar ele, utilizando corretamente como diz ali o produto. Aí tu tem garantia no produto, tá? Tu tem que usar ele por quanto tempo? Pelo menos três meses. Pra ver o efeito que ele dá. Ele começa, sim, já a dar efeito no primeiro mês. Só que pra te notar toda a diferença, como eu notei que eu tava cheia de linhas de expressão, rugue, bigode. Tu vai vendo com o tempo e cada pessoa demanda um tempo. Então, o Reveravit vai fazer efeito tomando corretamente. Mas não é um milagre que no primeiro, segundo dia tu já vai notar. A gente vai perdendo esses componentes com o tempo. Então, tu tem que fazer, deixar o Reveravit agir no teu organismo. Deixar ele fazer efeito pra aí, sim, tu vai ver todo o benefício que esse produto dá. Sim, ele é um produto que funciona realmente se tu aplicar da maneira correta. E cuidado, tá? Mais uma vez, com as cópias. Porque pode até não te fazer mal, mas não vai ter a qualidade que o produto Reveravit tem. Então, o site é oficial, eu vou te deixar aqui no link da descrição. Até o próximo vídeo.